Como você já sabe, eu sou o cara que enxerga através da cortina. E ultimamente eu percebi uma coisa. Na verdade eu percebi isso brincando. A vida, o mundo, é um grande teatro. Todos exercendo suas funções idiotas e sem sentido, fazendo as engrenagens girarem. Todos felizes, vivendo suas vidas normalmente, fingindo que nada tá acontecendo. Vai aparecer teoria da conspiração. Mas, é o plano mais genial que eu já vi pra extinção da humanidade em toda a minha vida. Ou morte, tanto faz. Na Venezuela as pessoas tão morrendo de fome. Lá não tem comida, nem saúde e nem uma condição de vida básica. Por isso eles tão fugindo pro Brasil.